Bom dia, boa tarde. Se você tivesse uma análise, você estava sem jogar desde novembro, parece a última partida na China. Como você viu o seu comportamento nesse primeiro jogo que você teve a oportunidade contra a equipe da Água Santa? Se você sentiu a vontade, como você tem sentido aí nessa sua natação? Boa tarde a todos. No primeiro tempo eu senti um pouquinho de dificuldade, porque o nosso time ficou pouco com a bola. Então, eu senti um pouco mais, porque ele correu um pouco mais para trás. Mas no segundo tempo eu fui bem, graças a Deus conseguindo a dinâmica no jogo. No primeiro tempo, no segundo tempo, a gente conseguiu fazer uma jogada, algumas tabelas que trouxeram um pouco de perigo. E os companheiros ajudaram bastante também, pelo dominicano, conversando, fechando os espaços. Então, eu achei que foi uma partida boa. O Bolt, realmente boa tarde. Vocês que chegaram depois, vocês é óbvio que chegam com um ânimo diferente, porque muito do que os outros jogadores estavam vivendo em questão de clima e da situação, vocês acabaram não participando disso. Então, vocês chegam com um gás um pouco diferente. Como passar essa energia para o companheiro, para que, não que esqueça o que já passou no campeonato, mas que pegue aquilo de aprendizado para não cometer os mesmos erros daqui para frente e mudar essa energia do grupo? Boa tarde. Mudar, a gente está tentando mudar com a conversa, porque muitas das vezes o treinamento fica difícil, porque a baseada está cansada, está com uma pegada forte. Então, a gente procura conversar bastante, se comunicar, para que a gente possa minimizar os erros, porque erro não tem como acontecer, vai acontecer, para que a gente possa minimizar e conderrar e alguém sem uma cobertura para ajudar o companheiro. Bom, Antti, você atuou sob o comando do técnico Wagner Lopes, infelizmente foi a última partida ali, ele foi o primeiro assunto, logo na sequência já veio o quadrilho vivendo, ele sabe que cada treinador tem a sua forma de montar a equipe, as suas táticas, o seu posicionamento. Como está sendo para você agora, trabalhar com o quadrilho vivendo, o que muda do Vitor Bolt naquela formatação do Wagner para agora com o quadrilho vivendo? Primeiramente, agradecer ao Wagner, porque quando apareceu a proposta, ele me divulgou, ele me tocou em qual condição eu estava, se eu queria vir, falei para ele que queria, infelizmente, no futebol era assim, não ganhou, o treinador tem que ir embora, mas a análise, não tem como tirar uma análise agora, porque o Claudio chegou, tem dois dias de treino, mas eu tenho certeza que vai dar um ânimo a mais para quem estava jogando, e para quem não estava jogando, porque o treinador novo dá oportunidade para as pessoas, então eu tenho certeza que está todo mundo animado, todo mundo confiante para que a gente possa fazer um bom jogo contra a Inter e sair com os três jogos. Bom, boa tarde, eu sou um senhor quase idoso, que já há bastante tempo no futebol, e nos tempos antigos, a coisa que eu não ia bem tática ou tecnicamente, um dos principais artifícios que o clube, o time ou o evento tinha, era mudar a força vai na raça, mudar o jeito vai na força, enfim, superar e reverter a situação que vocês encontram hoje, é uma necessidade urgente, tem que acontecer na sexta-feira. Do outro lado, o Elano proibiu a imagem dos treinos da semana inteira e proibiu todos os atletas de condição técnica de dar entrevistas, então isso é um indício que eles estão vindo para a guerra. Como é que vocês vão recepcionar eles nessa guerra, sendo que vocês também precisam lutar para a guerra? O campeonato paulista, para mim, é o mais difícil dos estaduais e todo jogo é uma guerra. Eu, pelo menos, tenho em mim que cada jogo que eu entro, eu entro para vencer, entro para guerrear, para lutar, para batalhar, e eu tenho certeza que a guerra vai ser diferente. E como nós precisamos de um resultado mais do que eles, nós jogamos em casa, eu tenho certeza que a gente vai guerrear mais do que eles e vamos vencer o jogo. O Maldir, a gente acompanhando aqui a coletiva de apresentação do Claudinei, muitos semanas eles esperam, vai vir o treinador agora, vai chacoalhar o elenco, vai bater na mesa e tal, não sei o quê. Ele falou que não, que ele não é nesse perfil, que ele é mais de conversar para elevar a moral do elenco. Você, pela sua experiência, deve ter passado por situações como essa, dessas vezes na carreira. O momento agora é do quê? É de conversar, de tentar elevar a moral, subir o computão, o que o plataforma precisa nesse momento para encaixar o time e começar a vencer? O momento agora é absorver o máximo de experiência que o professor vai passar para a gente, o máximo de coisas que ele vai conversar, que não vai ter muito tempo de treinar, absorver e ganhar o jogo. Não adianta ele chegar aqui e falar que vai bater na mesa, vai ser tranquilo, e se não é o jogo, não vai adiantar ele mais. Então a gente tem que entrar dentro de campo com a confiança elevada para que a gente possa fazer um bom jogo e se Deus quiser sair nos três pontos. Bom, o futebol, o futebol é o espírito coletivo, o futebol é o jogo coletivo, ninguém do futebol resolve nada sozinho, né? Vocês tiveram uma formação no último jogo, onde você, no seu setor, tinha a presença do Rafinha, a possibilidade agora do Rafinha já não estar nesse jogo, entra possivelmente o Calabres, outro jogador do setor ali, muda alguma coisa para vocês também? Até porque no segundo tempo a gente percebia que vocês fizeram muitas triangulações ali por dentro, né? Para tentar chegar no gol da passão. Muda alguma coisa para você o estilo de jogo de um de outro? Não, acho que não muda, acho que o Calabres também é um excelente jogador, tanto ele como quem possivelmente possa entrar, eu tenho certeza que vai dar o máximo para que a gente possa jogar bem e vencer o jogo, né? A ideia é que a gente comece o jogo, de jeito que a gente começou o segundo tempo, bastante triangulações e marcação muito forte, para que a gente possa jogar e não deixar o adversário jogar e se Deus quiser conquistar os três pontos. Para encerrar a minha parte, às vezes as coisas vão muito bem o clube estruturalmente, a diretoria, acabam de cumprir no campo disso, ou no campo do Botafogo, o campo do futebol, de forma geral. E aí a gente questiona a diretoria. Às vezes o treinador vai muito na convicção dele, com certas emoções a gente questiona o treinador. Eu gostaria de questionar, Bolt, o time dentro de campo. Porque a gente assistindo o jogo, a gente vê muito pouco um cobrando o outro, a gente vê muito pouco um orientando o outro, a gente vê uma entrega muito grande, uma luta muito grande, isso de todo mundo, todo mundo sai enxarcado do campo, deixa tudo lá dentro, mas mais na base, não do desespero, mas de tentar acertar do que outra coisa. Vocês se cobram, cara, do vestiário, essa conversa dentro de campo, o treinador gritando, às vezes nem ouro, o cara fala para o barulho da torcida. Vocês têm um papel fundamental dentro de campo também, de serem os treinadores uns dos outros. Vocês se cobram nisso, cara? Sim, com certeza, a gente procura um cobrar o outro dentro da medida que possível. O momento agora é elevar a confiança do companheiro, que a confiança está um pouco baixo. Saber cobrar, cobrar tem que cobrar sempre, mas saber cobrar para, em vez de botar o companheiro para baixo, botar o companheiro para cima. Para que juntos a gente consiga vencer, que é o que mais importa agora no momento. Bolt, você era uma última vez encerrada a minha parte. A gente viu em muitos vídeos com lances seus na China e fazendo muitos gols, chutando de fora da área, aparecendo dentro da área, até gerar dúvida quando você vê se seria volante ou mais um meia. Com o Wagner, você teve isso no jogo? Até a gente deu essa liberdade para pisar na área, chegar um pouco mais à frente, você espera ter essa liberdade com o Claudio Leite, já que até o momento a posição de meia ainda não acertou no Botafogo. Você pode ser talvez aí essa válvula de escape para a nação? É, na China eu joguei mais de primeiro volante, mas entrava muito na área, porque às vezes eles marcavam os meias e sobrava espaço de volante e eu acabava finalizando o entanto de ontário. Sem jogar de meia, só que no jogo aqui, estava jogando em aula de volante, a gente conversava bastante, um ia ou outro ficava, e dá para o volante, o segundo volante, entrar bastante dentro da área e sobrar uma bolinha e finalizar, mas a intenção é jogar de volante mesmo, ou de primeiro ou de segundo, para que a gente possa conquistar as histórias ali, e caminhar para somar o máximo de pontos possíveis.